É um esforço para desencorajar ainda mais Saúl de persegui-lo e caçá-lo, Davi transferiu seus 600 homens e suas famílias de Israel para Gat, no reino de Aques. Por quase um ano e meio, Davi realizou ataques a outros inimigos de Israel de sua base em Ziklag, convencendo Aques de que estava atacando cidades em Israel. Aques estava muito feliz e tinha certeza de que agora tinha um servo para toda a vida. No entanto, Davi era um aliado de Saúl, protegendo a fronteira sul de Israel e cumprindo as ordens de Deus contra os amalequitas. Davi agiu de um modo inesperado e não convencional, de um modo admirável. Se você observar por um lado, Davi não foi leal com Aques, mas, por outro lado, Davi foi fiel e leal com Deus, atuou como soldado do Senhor. É necessário devotar lealdade à pessoa certa. Neste caso, você e eu devemos lealdade exclusiva a Deus e mais ninguém. Por isso, seja leal ao Senhor em tudo e Ele honrará você nas pequenas e nas grandes batalhas. Saia com esse pensamento agora para as atividades. Que Deus abençoe você. Saia com esse pensamento agora para as atividades.